E fiquei na saudade, foi começando... O problema, Geraldo, o problema é quem o Pará tá pegando. Isso que é o problema, sabe? Vai ver que ele tá te traindo sem querer. Isso é querer, Geraldo. Isso não existe. Uma pessoa tropeça no outro, cai no membro do outro sem querer. Ai, desculpa, caí de boca sem querer no teu membro. Isso não existe, Geraldo. Como é que você soube disso? Me fala. Marquem o dentista pro Pará. Aí, o que acontece? O dentista me liga e fala Ah, o Pará não apareceu aqui. Ah, alinquei na hora. Amiga, se ele pensar que eu vou fazer o corno diplomático... Ah, ele tá muito enganado. Como é que é esse corno diplomático? É aquele que tenta resolver tudo de forma amigável, sabe? Não, Geraldo, quem eu vou fazer é o corno mestre de obras. Ui! Sim, aquele que levanta um barraco já, sabe? Ui! Querida, comigo não poderia... Me serve outra dose, Geraldo, por favor. Eu tô muito nervoso. E o cowboy mesmo, né? Você ainda teria um cosmopolita? É tipo o quê? Rabo de galo? É tipo o rabo de galo, Geraldo. O que é que foi? O que foi que está vivendo algo espiritual? Olha aqui, ó. Não quero mais você contando mentira. Vamos falar a verdade, que eu só gosto de mentira quando sou eu que conto. O que é que tem na nossa mala? Um, dois, três, vamos lá. São roupas sujas. Roupa suja se lava onde? Em casa. Então você errou o endereço? Porque essa casa não é sua. Ah, essa casa é minha. Olha aqui, mãe. Eu só vou dar um recadinho. Eu acho que se amarrar e lavar as roupas sujas dela aqui na tua máquina, eu vou querer lavar também. Vai ficar na tua. Quer que eu também tenha o direito? Vai ficar na tua. Quando... Quando eu vou conseguir me livrar dos 14 filhos que me atormentam? Porque quando os 14 filhos estão residindo nessa residência, eu era obrigado a fazer vitamina na minha máquina de lavar. Ai, mãe, porque eu senti o gosto de amaciante. Por isso não, querido. Que você vai falar. Não quero leite. Eu quero leite sem lactose. Amaciante. Só não tinha dinheiro? Tá caríssimo sem lactose. Mãe, outra coisa. Eu e o Vilso, a gente é casado de pouco, mãe. A gente não tem dinheiro pra ocupar máquina, não. Como é tanque? É, mãe. Eu vou estranhar ficar lavando roupa no tanque. Por quê? Tá acostumada com a guerra porque tu dorme com canhão? Olha aqui, mãe. O Vilso, ele só é feio por fora, tá? Tchau! Vai, olha o teu tonzinho comigo, hein. Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein, Britney? Ai, eu botei pra fora. É... Você vai depor. Oi? Você vai fazer o seu depoimento, sim. A gente vai ganhar esse dinheiro, sim. Mas já melhorei. Não, você não melhorou, não. Você vai ficar mal, tá? Tá bom, vou lá. Só arrumar alguém pra depor o teu favor. Não, vou lá. Não. Você vai lá onde? No teu quarto. No teu colchão lá da NASA. Aproveita a acionária não tá aí, né? O moleque tá igual um foguete. Vai lá ou não, hein? Vai lá ou não? O Moacir também tá igual um astronauta. Por quê? O cigano dele tá frustrado. Mãe! Oi, querido. Mãe! Mãe, eu acho que o Pará tá me traindo, mãe. O Pará? Mas por quê? Contra a mulher, Michael? Não, mãe. Pior, muito pior, mãe. Eu acho que ele... Ele tá apostando... Ele tá jogando... Jogos, mãe. Jogos que ele tá meio... Meu Deus, era de tropô. Eu pensava que era de verdade. Ele tá apostando em lutas, mãe. Você acredita? Em lutas? É muito pior, gente. Meu Deus, é pior do que eu... Você preferia que fosse outra mulher? Ah... Eu preferia que não fosse uma mulher que usasse calcinha pra não ter que competir com as minhas, Mãe. Eu sei. Porque essa luta é luta, né, filho? Desde luta é dia de glória. Tu quer só desabafar, sabe, mãe? Hoje mais do que nunca. Eu acho que eu preciso de um colinho. Deu uma... Não, não, não. Ai, mãe. Com minha perna! A minha varize, porra! Tu não sabe que me machuca na varize, cacete! Calando por afeto, mãe. Por isso que eu não gosto de ter cachorro nessa casa. Que eles vêm com a pata e ficam sarrando na minha varize, porra! Tu tá me chamando de caçom, mãe? Não, de cadela. Gente, nem na família mesmo que a gente vai encontrar afeto. Eu vou embora. Eu vou me acabar no whisky mesmo. Ah, vai, 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 vai. Eu tô na merda, Geralda. O que é isso? Eu tô na merda! Manda essa cabeça! Como, Geralda? Ai, não vai. O que foi, Geralda? Eu não posso te ignorar no outro momento que agora estou ocupada com vai que cola? A gente pode conversar ou você vai continuar me... Com ofensas? É, com ofensas. Vou continuar te ofendendo enquanto o dinheiro não estiver pingando na minha conta. Vai ter ofensas. Ah, é? Uhum. Fica você sabendo que eu vim aqui pra fazer um acordo com você. Tá? Então você acorda, tá bom? Porque eu vou buscar meu advogado. Acorda. Você não esqueça, Graça, que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, hein? E a minha mão também sempre arrebentou muitas pessoas. Não é hoje que ela não pode se negar de arrebentar. Gracinha, vamos fazer uma coisa. Com o que, querida? Se você tirar a queixa, posso te dar passe livre por seis meses, não tá bom? Querida, o passe eu recebo no Centro Espírita que eu frequento. Então não tem necessidade de passe livre, tá bom? Eu quero dinheiro. Tchau, tchau. Ficou bom.